Sério mesmo, tá me dando agonia aqui esse Dilofossauro coitado, o cara tá tentando sair aqui da água, deixa que eu te ajudo Tá aqui um veneninho aqui ó, vou tentar derreter esse container aqui, bora, derrete Legal que enquanto eu tô brincando aqui, eita nossa Caraca, vocês viram esse Rex, véi? Maneiraço Eu tava falando que enquanto eu tava brincando ali no nosso time, tá quase perdendo Na verdade tá perdendo ali ó, 23 ou 26, vou tentar ajudar aqui Minha nossa galera, nossa, viram quantos? Toma, acertei, beleza? Ó, já tô chegando uns, ah, tomei galera, mereci, mereci Morre, p*** A galera aqui é bolada demais, sério, ali ó, tão atacando Aí, toma, quase galera, quase Toma, eliminei, ah, mas quase saltei nele Ó, não viu Beleza, tão ali, tão ocupados demais, passou Vamos pegar, vamos pegar Toma, aí, mordendo, mordendo Eliminar, cadê o cara? Ah, foi eliminado, beleza, saltei Fugiu, fugiu, não, não fugiu não Nossa, horrível Agora eu tô vendo aqui que tem mais Tem um pack Aqui tem um cerato Coitados galera, tão tudo preso aqui Tadinho deles, um se libertou pelo menos Vamos saltar Ó, saltei Ô, louco, véi, tem um moza aqui, ó Caraca, tem um moza-sauro Eyo, what the f*** Nossa Muito irado O que que tinha aqui, um tiranossauro? Ó, tem um estegão aqui também Eu tô contemplando aqui, né, enquanto isso Ó, saltei Aí, peguei Me mordido, é belê Saltei, saltei, saltei Ó, ó, ó Toma Toma Ah, a galera não deu E morreu Estamos de Alberto aqui Vamos ir nessa direção Tentar pegar aqui uma flanqueada Vamos correr Também não quero correr muito pra não gastar, né Então vamos dar só aquela corridinha de leve E eu tô com pouca vida aqui, ó Cara, que tem uma carcaça de moza aqui É o moza? Eu acho que é Olha só Ô, louco, véi Massa demais esse ambiente Já sei Eu vou fazer a volta por aqui, ó Acho que aqui dá pra... Ó Caraca, tem um plesiosauro aqui Nossa Tinha um plesio ali, véi Tá, não dá pra subir Vou dar a volta então Aqui, ó Passar pelo plesio Nossa, muito massa E sair correndo Ó, tem um minuto e meio agora Vamos tentar, galera Vamos lá Eu sei que dá Ó, ali, ó Não me viu Foi É agora, é agora, é agora Peguei Ah, ele... Nossa, que sortudo É muito sortudo, sério Muito... Nossa É muito sortudo Na hora que eu fui devorar ele O cara me acertou Na boca É muito sortudo, sério Você tem sorte, né? Vamos lá O problema aqui do Raptor É que a gente precisa pegar os caras Meio que sozinhos Porque se eles estiverem em grupo Fica difícil Pra gente atacar Aqui o cara, ó Ó, toma Aqui, ó Aí Tomou Eliminado Beleza Ali, ali, ali É, foi eliminado Fizeram um montinho nele Ali, ó Ah Calma, calma Aí Aí, acertei Eliminei Perfeito Opa, tem uma sniper lá Quase que ela me pegou Aí Vamos recuperar Aí, pronto Voltamos para a batalha agora Aqui, ó Toma Acertei Ah, não deu pra assaltar Não deu Não deu Mas Eliminei pelo menos É, dei suporte Na verdade E agora vai acabar Um E foi Terminou É, infelizmente a gente perdeu Eu acho Mas foi Fomos bem, galera Fomos bem Voltamos aqui agora Como humanos Já tô vendo a galerinha Passando ali no fundo Vambora Tamo aqui com o nosso clássico G.I. Joe E tem aqui o O Wallace verde Ali tão eles, ó Os caras fazendo a voltinha Ali, ali, ó Ali é eliminado Nossa, tomei só uma Nossa, ele tá brabo Ele tá brabo Ele foi eliminado? Acho que foi Eu não sei Só sei que tá uma loucuragem agora Esperar Ah, tomei Eu tô da sniper agora? Sério? Voar, voar Subir, subir Sério mesmo? Aí Me libertou Beleza Vou fugir Aí Tô aqui tranquilo Oh, oh Acertei Cadê? Toma Ah Toma essa Muito obrigado O cara me salvou Ele deve ter ficado muito bolado Esse piteirinho Muito obrigado Muito obrigado Deve ter ficado muito bolado Porque ele ia me levar pro alto E alguém me salvou Ali, ó Oh, oh Quase Passou pra lá Toma 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 Eliminado Beleza Demos uma assistência Estamos indo bem de sniper Aí, ó Volta aqui Aí, eliminei Caraca Muito bom E eu acho que tem um Eu acho que tinha um raptor atrás de mim Não, sai, 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 bicho Corre, corre, corre 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 Pior que os dinossauros daqui Não tem piedade nenhuma Sério mesmo Aí, ó Tô dando aqui uns tirinhos Só pra alertar Aí, ó Só pra ficar esperto Eu também tenho que cuidar Porque se a gente fica muito à toa, né Vem aqueles piteiros lá, ó Tipo aquele que caiu agora E pega a gente Então não dá pra ficar de bobeira demais Ali, ó Tô vendo Aí, vão correr, vão correr Pronto Fica em lugar mais fechado, né Uma boa ideia Tem um tetinho aqui Mas, mesmo assim Olha, ó Ó, falei Como eu disse Vamos ficar por aqui, ó Ah, foi levada Ah, não pude salvar Lamento Vamos tentar recarregar Ai Minha, nossa, velho Nossa, sai Sai Aí, acertei Cadê? Ah, veio dois, cara Veio dois Monstros Eu tô escutando aqui Já faz um tempinho Asas Então tem algum piteiro aqui em cima Que tá me seguindo Ali, ó Passou Tá pra cá Mas eu tô vindo pra cá, ó Que bizarro Lá ele, ó Opa Tá vindo algo aqui Não, não tem nada Ali, ó piteira Ó piteira, ó piteira Correu pra cá Vamos ajudar Toma Queimei ele Aí, ó Dei uma torradinha Vazou pra lá Alguém foi devorado Que eu escutei também Peraí que eu vou Abastecer aqui, beleza Aí, ó Olha ele, ó Olha Toma fogo Toma fogo Toma fogo Toma fogo Toma fogo Aí, ó Toma mais fogo Eliminado Aí Dinossauro torrado Quem é que quer Olha aí, ó Toma mais Caraca Muito agora Nossa Tomei na cara Falta dois minutos E eles estão dando uma surra em nós 86 a 50 Nem sei se tem como vencer isso O cara ali Acabando levar o nosso amigo Pro mar Nossa, tá Ó, tem um aqui, ó Ó o cara Toma Acertei Tá pegando fogo Tá pegando fogo Aí, vai ser eliminado Peraí Ó, ó o bicho Aqui Ó o bicho Eita Pelo rex Fudi, fudi Aí, cara Que susto Opa Aí Passei E conseguimos Perfeito Caiu o rex Ó os bicho aqui Ó os bichando Toma fogo Fogo e fogo Fogo e fogo Aí, ó Mais fogo Sai, bicho Aí Acho que foi eliminado Foi Beleza Aí, ó Mais lança-chama Recuperar um pouquinho Ó Foi levado Não Vou tentar ajudar Aí, ajudei Beleza Foi levado de novo Ah, não Não foi não Achei que tinha sido levado de novo Ah Fui devorado Cara Não Bem na hora Olha a quantidade De dedino Que tá vindo Nossa Nossa, velho Mó galera Eu fui levado Socorro Aí Beleza Me salvaram Nossa Caí no meio dos dinos Caí no meio dos dinos Vou dar facada E não deu tempo E agora 55 segundos Basicamente É Nem tem o que fazer mais Pessoal Sério Derrota Completa Aqui Derrota Completa Mas tudo bem Não vamos desanimar Agora falta Menos de 40 segundos Caraca Passou aqui Do meu lado O bagulho Ali, ó Ô cara Como Acertei Aí Saltei aqui Recarregando E acabou Acabou Bom pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado E se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais E tchau Fui Fui